O time da Sociedade Esportiva de Picos, o Zangão, é líder do Campeonato Piauiense da Série B com 10 pontos. Em quatro jogos já acumula três vitórias e um empate. E no próximo jogo, o Zangão, que acontece nesse sábado, vai enfrentar o time do Oirense, o Cachorro Louco, pela quinta rodada da Série B do Estadual, direto da primeira capital do Piauí. Na manhã de hoje, nós conversamos com o professor Filipe, técnico do Zangão, e conversamos com o Filipe para saber como é que a equipe da SEP está se preparando. O Oirense está na segunda colocação na tabela, com sete pontos, é o segundo colocado, é um adversário de peso também, e mesmo a SEP vindo de uma boa campanha, conseguindo se destacar no estadual, existe, claro, uma pressão também desse segundo colocado, que é o time do Oirense. Na manhã de hoje, conversamos com o professor Filipe, para a gente entender como é que a SEP está se preparando para esse próximo jogo. Vamos acompanhar. Matematicamente, o que nos garante o acesso é somente a vitória, com o empate, ainda fica tudo para a última rodada. Obviamente que a gente sabe a dificuldade do jogo, mas estamos preparados. A gente vem enfrentando grandes jogos, grandes desafios, grandes equipes, equipes montadas, com o poder financeiro bem melhor do que o nosso, mas com o nosso trabalho humilde, a gente vem dando conta do recado, liderando até o momento, mas a gente sabe que nada disso se põe em prática, a não ser que a gente consiga o acesso. Obviamente que o Jaciel está se destacando por estar entrando nos jogos e estar dando conta do recado, está fazendo gols importantes, mas a gente tem um conjunto muito bom que trabalha desde lá de trás, até que o pessoal da frente tenha a oportunidade de entrar e fazer gols. Não só o Jaciel, como outros da base estão se destacando também. O pessoal que veio do profissional, eles vieram para marcar o nome na história da SEP, mas também vieram fazer parte de um processo que é ajudar na evolução dos meninos. A gente tem um grupo muito novo e, graças a Deus, vem dando certo até o momento, mas como eu falei, pé no chão, porque a gente não conquistou nada, então a gente precisa realmente do acesso para a gente, no final, poder comemorar bastante. A equipe do Oirense, o Cachorro Louco, em quatro jogos, já acumula duas vitórias, uma derrota e um empate e está na segunda posição da tabela com sete pontos. Ao longo da semana também, a equipe do Oirense vem treinando lá no estádio Gerson Campos, na primeira capital do Piauí, onde vai acontecer o jogo entre o Zangão e o Oirense no próximo sábado, com transmissão da TV Cidade Verde Picos. Na manhã de hoje também, nós conversamos com o técnico do Cachorro Louco, a equipe do Oirense, para o professor trazer mais detalhes para a gente também, como é que a equipe está se preparando para esse confronto. O jogo de sábado do Picos vai ser um clássico aqui do interior, sabemos a importância do jogo, né? E é o seguinte, isso daí, e creio que vamos fazer, creio e tenho certeza que vamos fazer um bom jogo, dentro da nossa torcida, dentro da nossa casa, esperamos da resposta que todos os torcedores esperam, né? Que é a vitória, mas sabemos que o jogo vai ser muito difícil, porque a equipe do Oirense, do Picos, está vendo aí uma sequência muito boa, mas a equipe do Oirense também é uma equipe qualificada, sabemos da nossa qualidade. E aí Obrigado.